Não parece, mas nós estamos no centro da cidade, numa plantação, uma horta orgânica aqui do senhor Antônio. A gente veio fazer uma visita pra ele hoje, porque tem um pé de tomate aqui nessa plantação, que chega a quase 4 metros de altura, gente, é inacreditável. Seu Antônio vai contar pra gente então de onde que surgiu essa ideia dele de fazer essa horta orgânica, que produz, além do normal, digamos assim, né? Porque é um espaço pequeno, cerca de 20 metros quadrados. E além dos pés de tomate, ele tem ainda muitas outras produções. Mas o que chama mesmo a atenção é a altura. Tanto o pé de tomate quanto um pé de couve também, tá assim, olha, passando dos 3 metros e meio. Como vejo ele crescer, aí eu deixo pra ver aquele pé de couve mesmo ali, eu quero ver até onde ele vai parar. Eu vou tirando a folha e colocando escada, quero ver até onde ele vai. Ali já tá beirando os 4 metros por aí, né? Quase 4 metros, eu acho que dá. Tanto o tomate quanto o couve. É, tanto o pé de tomate quanto o pé de couve. Agora os outros não, os outros eles deixam normal, né? Só que depois nós vamos medir pra nós ver, né? Conferir aquilo ali. Agora fala pra mim, desses altos aí de 4 metros, como que o senhor faz pra poder colher os frutos? Ah, eu coloco a escada. Eu pego uma escada ali, né? E coloco e vou tirando, né? Eu pouco o pé, né? Um ou dois, daí é fácil de colher as folhas de couve e o tomate também. Então, Antônio, de onde foi que surgiu essa ideia do senhor de fazer a horta e depois de ver essa produção crescer e incentivar esse crescimento? Ah, é que eu sempre morei na roça, né? Sempre a gente foi produtor, agricultor. E toda a minha vida ali era trabalhar na lavoura e a horta em casa. Nós tínhamos a horta em casa. E a horta sempre era orgânica. E quem cuidava da horta sempre era eu, né? Eu ia regar, mudar, essas coisas. Nós tudo comíamos verdura, mas quem sempre cuidava da horta era eu. Aí vim para a cidade e não mudei o ritmo. Eu acho muito bom. Eu faço uma fisioterapia muito boa. Mexer na terra à tarde, de manhã cedo, sabe? Eu gosto muito. O que o senhor tem aqui? Já vi, tem alface aqui bem pertinho da gente. Lindo, lindo esse alface. A rúcula, né? Que está lá no canto, que você viu lá. Antes ela era aqui onde nós estamos pisando. Aí eu vou removendo. Mudo uma coisa para lá, de repente eu trago para cá, porque o espaço é pequeno. Daí a gente vai fazendo assim. Então, tomate, couve, rúcula, alface. Tem cebolinha, tem hortelã também, né? O que mais? Tem esse coentro, né? Que a gente conhece coentro, acho que é coentro do Pará. E tem aquele hortelãzão gordo, que é o hortelã da folha grossa. E está lá no fundo também. E tem ervas, né? Tem ervas, essas ervas de Santa Maria, que é para remédio, sempre usa. E esse alho, o purom. Eu plantei como um enfeite de, assim, uma carreira virando a calçada, igual você vê aí, né? Dá para dar uma passadinha depois. Tudo é... As coisas que a gente vai plantando, para não ver tudo seco, né? A gente deixa... E muito mais saudável também, né? Sim, sim, sim. Sempre é coisa natural mesmo. Até o adubo aqui é produzido pelo senhor? É, é muito igual as folhas, né? Que eu colho e deixo apodrecer e coloco. E o adubo, eu sempre procuro o adubo de esterco de gado. E vou buscar onde as pessoas não usam veneno, né? Não usam veneno para aquele mata-erba, essas coisas assim. Aí, esse aí mesmo, eu fui buscar em Novo Horizonte, né? Umas pessoas que a gente tem conhecimento da área de pasto deles. Porque se a gente colocar aqueles que já foram usados o tordo, ele costuma matar a verdura, né? Daí, sai aquelas coisas morrendo e a gente não sabe nem o porquê. O porquê? A gente sempre está cuidando e nunca vi aqui da praga. Não deu praga ainda até hoje, de lagarta, de inseto, nada, nada. Todo dia o senhor mexe? Todo dia eu mexo, todo dia eu mexo. Vamos mostrar para a gente, então, aquele tomate lá. Está chamando a atenção, né? A gente chega aqui na horta dele. A primeira coisa que a gente vê, então, é o pé de couve com 4 metros aproximadamente e o de tomate também. E aí, o tomate, ele é um pouquinho diferente, né? O seu Antônio vai explicar para a gente o porquê, né, seu Antônio? Sim. Vamos lá, então. Tá ok. Ele é um tomate tubular mesmo, é a qualidade dele que é assim. Ele é um pé que eu plantei antes, né? Já está quase encerrando a produção. Olha aí, ó. Você vê que já tem tomate bom de colher. Aqui, ó, está bom de colher. Ali atrás você vai ver mais que está bom de colher. Aqui já tem uns madurinhos. E esse daqui, né, é o outro que nós vamos apresentar depois. Ele cresce bem, né? Cresce. Esse aqui não cresce o tanto, igual a esse daqui, mas o tamanho dele sempre é esse daqui mesmo, né? Mais alto. E ele também, o fruto também desenvolve bem, né? Desenvolve bem. Esse aí produz bem. Se você virar a câmera aqui, depois você vai ver que essa coisa aqui tem bastante fruto, né? Aqui, ó. Olha aí, Alex. Você pode ver, né? Aqui dentro, ó. Tem bastante. Quem chega já se impressiona aí com esse tamanho. Quer falar aí, e daí essa verdura, como é que você produz, né? A gente fala, não, é simples. A gente vai cuidando, vai plantando. O espaço é pequeno, mas dá pra gente ter verdura, né? Tem o couve, ele produz fora de série, é produtivo bastante. Até que eu deixo assim, cresce uma fase. Aí eu corto e já vai a outra embaixo. Acho que você vai ali, você vai ver que tem couve pequena embaixo, já tem esse grande, e tem esse pezão que eu deixei só pra ver mesmo, até onde ele vai. E a senhora, todos os dias o senhor vem aqui, colhe da sua própria horta, sem veneno, sem agrotóxico algum. E é daqui que o senhor se alimenta. Sim. Pra se ter uma ideia, né? O tomate comecei a colher no mês de maio. Eu calculo que até lá pro mês de outubro, novembro, eu tô comendo tomate daqui, né? Porque é versificado, tem esse mais velho, tem esse daqui mais novo, e já tem aquele lá que tá começando a floreir agora. Então, até meio de outubro, novembro, eu acredito que eu tenho tomate aqui. Aí já cheguei aquela época da chuva que não dá muito tomate, mas também não me dá nem vontade de comprar desses tomates que tem aí no mercado, né? Sempre a gente come na horta mesmo. Pode ser espaço pequeno, basta que esteja um adubo orgânico bem curtido, né? E fazer uma saminhadura pra ser numa bacia, assim, vai mudando e cuidar, né? Sempre cuidando. Não é cuidar, assim, de passar veneno, de meter inseticida, é cuidando de aguar, molhar e sempre mexer com a terra. Parece que a gente que mexe com a terra gosta de mexer, né? Muito bom. Vai dando atenção pras verduras. É, e conversar com a verdura, parece que a gente conversa com ela, né? Cada vez que eu colho tomate, tem vezes que eu pego assim e falo alguma coisa. Ah, você tá conversando? Eu falei, ah, tô falando com as tomates aqui. Eu calculei que esse pé de tomate aqui, ele ia produzir uns 150 tomates, tá? Aí o que que eu fiz? Eu fui colhendo, fui marcando. Eu falei assim, eu vou marcar, ver quando vai. Fez a contabilidade dos tomates. Desse pé, né? Claro. Mas eu acredito que ele vai passar os 150. Vai passar? Vai passar. Porque tem, eu colhi até agora, depois você vai ver ali, tem uma quantidade bem boa já. Você acolheu mais do que 150? Não, não. Não vai estar perto. Com a carga que tá aí, ele vai passar, 150. Vai passar, sim. Bastante produtivo. Então, mesmo com a altura dele, né? Sendo bastante alta, inclusive. A gente quase não vê a carga, né? É, quase não vê. Mesmo assim, ele dá muitos frutos e frutos bons. Você calcula, 150 tomates, eu comendo 3 tomates por dia, dá pra 50 dias, né? Verdade. Quando o senhor começou aqui, o senhor imaginava que ia ficar dessa altura? Não, não, não. Eu, o ano passado, eu plantei uns tomates aqui, ele cresceu bastante. Mas não foi assim com aquela, no desenvolvimento dele, não foi com essa resistência que eu vi esse pé aqui esse ano, né? Ficou surpreso. Ficou surpreso com a tamanho que ele ia esticando por dia a dia. Cresceu bem. Cresceu bem. Daí eu acho que eu falei assim, você vai produzir bastante. Como de fato, né? Ele tá bem produtivo. Olha aí, gente, então uma horta orgânica no centro da cidade, num espaço aqui de 20 metros, mais ou menos, né, senhor Antônio? 20 metros. E a gente vai encontrando aí curiosidades também na nossa cidade pra compartilhar com vocês. E quem tem curiosidade, quem quer algumas dicas, também pode estar procurando aí o senhor Antônio, porque ele tem a mão muito boa. Fazer um pé de tomate crescer quase 4 metros não é pra qualquer um. Fazer um pé de tomate crescer quase 4 metros não é pra qualquer um. Fazer um pé de tomate crescer quase 4 metros não é pra qualquer um. Fazer um pé de tomate crescer quase 5 metros não é pra qualquer um. Fazer um pé de tomate crescer quase 5 metros não é pra qualquer um. Fazer um pé de tomate crescer quase 5 metros não é pra qualquer um. Fazer um pé de tomate crescer quase 5 metros não é pra qualquer um. Tchau, tchau.